É galera, esse é só uma palinha da qualidade sonora do Tronsmart T7 Lite. Nesse vídeo eu quero trazer pra você a minha análise, pelo menos inicial, deste aparelho, então bora lá. Pessoal, eu tava precisando de uma caixinha de som aqui pro estúdio e queria uma caixa de som que fosse custo-benefício, pagasse pouco e conseguisse uma boa qualidade sonora. E olha, Tronsmart T7 Lite já conseguiu me surpreender com isso. Esse vídeo não é patrocinado, irei trazer aqui realmente as minhas primeiras impressões sinceras pra você. E ó, se você quiser adquirir a sua, dá uma olhadinha nos links na descrição. Adquiri essa daqui na Aliexpress, mas se tiver aqui no Brasil fornecedores confiáveis, vou deixar o link pra você também. Já vou te falar uma coisinha aqui que eu sei que você vai ficar um pouquinho chateado comigo se você é novo aqui no canal. Na verdade, nem é comigo, é com você mesmo por não ter conhecido o canal antes, que é o seguinte. Conseguir adquirir essa caixinha por 135 reais. Se você dá uma olhadinha nos links hoje, está em torno de 210, 220 reais, que continua sendo um ótimo custo-benefício. Uma caixinha de som bem competitiva, só que, poxa, 135 é fenomenal, né? E quem estava no nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram conseguiu também ter a oportunidade de adquirir por esse excelente preço. Então, olha só, a caixa como ela é. É uma caixa de estrutura de plástico e emborrachado, mas com uma boa construção. Nós temos aqui, eu não estou utilizando ela, mas deixa ela ligada pra você ver que nós temos a presença de LED. A gente pode aqui personalizar esses LED. E temos aqui na parte de trás os seus botões. Começando pelo botão Power, onde a gente consegue ligar e desligar o aparelho, mas não somente isso, ó. É possível mudar as LEDs também. Perceba que ficou um pouco diferente. Se eu aperto aqui de novo, ela traz um outro formato, ó, agora piscando. E se eu aperto de novo, eu consigo aqui desligar a LED. Logo abaixo, temos o botão de Bluetooth. Bom, ó, se ele está dessa forma agora, como está totalmente azul, significa que está conectado. Se eu apertar aqui, ele faz esse barulhinho e fica piscando, significa que eu posso fazer uma conexão com algum aparelho. Temos o botão de volume pra mais, um botão de volume pra menos, e aqui no meio, o botão do play. Só que, além disso, eu posso utilizar esses outros dois botões também para passar a música, no caso do mais, e para voltar a música, no caso do menos. Esse último botão é o botão de uma tecnologia presente aqui no Tronsmart T7 Lite, que é a tecnologia Sound Pills. O que que essa tecnologia faz, Eliseu? Olha só. Segundo a marca, e eu fiz aqui alguns testes, muitos, está assim, bem próximo do que ela disse mesmo, nós teremos uma melhoria na qualidade sonora, quando nós temos essa função ativada, como está agora aqui, como você pode ver, ela está branquinha. Se está branquinha, está ativada. Se estiver, né, dessa maneira, não está ativada. O que que ela faz? Ela vai melhorar tanto a qualidade sonora, vai diminuir o ruído das músicas, do som no geral, que estiver presente aqui, e vai melhorar tanto os baixos, como também o agudo, trazendo uma harmonia, mesmo que você tenha os dois ao mesmo tempo acontecendo. E se você acha isso bom, tem mais. Por que que acontece normalmente nas caixas de som? A saída de som, ela vai em uma direção única, né? O que que o som de pios faz? Não é necessariamente 360 graus, mas o som, ele vai ser melhor ampliado. Então, se estiver num cômodo fechado, você consegue sentir mais a notoriedade da diferença agora, da qualidade com o som de pios ligado, do que com ele desativado. Se liga só nesse testezinho aí, pra você ver como é que ficou. Vou começar aqui com um volume baixinho, eu vou dar o play, olha só. Um ambiente totalmente aberto, pra você ter uma noção de como é que fica a qualidade. Aumentar mais um pouco, deixei na metade, olha só. Dá pra ouvir legal, né? Distanciar um pouco pra você ver. Isso ainda é sem o som de pios. Vou colocar agora no máximo. Agora, vou ativar o som de pios. Olha só como é que ficou um pouquinho mais alto. Não sei se dá pra você perceber daí, mas daqui é notório que o som ficou mais amplo. Essa qualidade no máximo, eu vou diminuir um pouquinho, que embora a redução de ruído seja legal, dá pra perceber ainda mais quando está um pouquinho mais baixo, como a qualidade é bacana. Novamente no máximo. Vou me distanciar mais. Muito bom. Dá pra ver, né? O som vai bem alto, vai amplo e com uma boa qualidade. Nós conseguimos também, através dos botões, no caso aqui no botão do Play, fazer o atendimento de chamada. Então, se você estiver conectado com o seu celular dentro da caixinha de som, você segura aqui por dois segundos, que automaticamente ele vai atender pra você. E isso é outra coisa bacana. Você não precisa utilizar o seu celular pra ficar lá falando perto, pra pessoa conseguir ouvir por conta do microfone. Porque a própria caixinha de som tem o seu próprio microfone, e ele traz uma qualidade até interessante. Olha só esse teste aí. Vamos agora aqui ver como é que fica o microfone. Eu estou com o celular aqui na mão, e a caixa tá com o outro. Mostra o celular aí na câmera pra galera ver. Olha só. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou falar, vou estar com os dois, e você vai perceber que o áudio não vai sair pelo celular, mas sim aqui pela caixinha de som. Vamos fazer o teste aqui, vou fazer a ligação. Tive que me distanciar um pouco, e você já agora vai conseguir perceber que, olha só, tá tudo saindo aqui pela caixinha de som. Vou agora mudar para o celular, e você vai ver que não vai sair nada. Olha só, olha só. Alguma coisa? Quase, né? Quase bem alto, para que a caixinha pegue. A caixinha agora aproxima, e agora você começa a ouvir melhor. E perceba a qualidade. Tem uma qualidade bem interessante. Eu posso nem precisar ficar tão próximo assim, e você continua ouvindo legal. Aí, eu, né? Você consegue me ouvir, né? Mais distante. Então, maravilha. Você consegue utilizar a caixinha em locais diferentes, e o microfone também vai funcionar muito bem. Isso é algo bem bacana, né? Então, por exemplo, se você estiver numa piscina, e você quer ir pegar o seu celular, mas não quer molhar ele, você pode utilizar a caixinha, atender por ela, e falar próximo dela. Mas você pode até pensar, Eliseu, como assim? Vou deixar uma caixinha de som dessa próxima da piscina? Tá doido? Eu vou acabar molhando, vou danificar essa caixinha. Calma. Não tem problema nenhum. Nós temos aqui a proteção IPX7. Eliseu, o que é isso? IPX7 é uma proteção resistência à água. É isso que você acaba tendo aqui. Você pode molhar ela. Se você quer respingar de água nela, não tem problema nenhum. Se você até molhar ela por completo, não tem problema nenhum. Essa proteção deixa você submergir em até 1 metro de profundidade a caixinha por 30 minutos. Se você obedecer isso daí, você não vai ter problemas com ela. Então, sujou um pouquinho? Pode molhar. Deixa eu respingar água, não tem problema. Coloquei, Eliseu, ela lá no chuveiro acabou pegando um pouco de umidade. Não tem problema também. Ela vai conseguir aí resistir a tudo isso. Tá bom ou quer mais? Tá bom, né? Mas você quer mais? Tem mais também, que olha só que bacana. Ela tem um aplicativo próprio. Deixa eu pegar aqui o meu celular, pra que a gente junto consiga ver. Vamos junto ao procedimento que você vai precisar fazer para poder utilizar o seu celular juntamente com a caixinha, que é através do aplicativo da Tronsmart. Então, você viria aqui na Play Store. Olha, eu estou aqui até dentro dele. Você viria aqui na área de pesquisa. Pesquisaria por Tronsmart. No meu caso, já instalei. Vou clicar aqui em abrir. Agora, até apareceu desconectado, porque eu acabei fazendo uma desconexão aqui fácil. Então, vai até legal para fazer o processo aqui com você. O meu estava conectado, mas desconectou. Mesmo que ela esteja ligada, eu acabei desconectando ele aqui. O que é bacana? Como está desconectado, olha só como está piscando. Eu estou aqui dentro da área do aplicativo. Só que antes, eu preciso vir aqui na área do Bluetooth. Vou segurar aqui dentro da área do Bluetooth. Vou procurar pela Tronsmart. Eu tenho ela aqui conectada, porque eu já conectei anteriormente. Eu vou disparar para fazer o processo inteiro com você. Vou colocar aqui em procurar, no caso do meu aparelho, que eu estou utilizando aqui. Um Samsung, e já apareceu aqui embaixo, para mim, o Tronsmart T7 Lite. Algumas vezes, quando eu clico em cima e depois clico em parear, nem sempre dá certo. Está vendo? Nesse momento, não deu. Eu não entendo por que isso, às vezes, acontece, mas você vai fazendo a tentativa até dar certo. Se ainda assim não der certo, beleza. Vamos voltar, então, aqui no aplicativo e ver se por aqui a gente vai conseguir. Normalmente, vai ser essa a parte inicial que vai aparecer para você. Você clica na aba do lado. Está aqui nos fones de ouvido. A gente vai agora para os speakers. Clicou em speakers. O primeiro aqui é a Tronsmart T7 Lite. No momento em que eu gravo esse vídeo, vou clicar em cima dele. Ele vai começar aqui a fazer uma procura. Depois que ele fizer a procura, ele pode, talvez, pedir para você também ligar o GPS. O meu aqui, no caso, vamos estar ligado. Ele não vai pedir aqui para mim. Está fazendo a procura. Pediu agora para ir lá no Bluetooth. Vou clicar aqui para ir lá no Bluetooth. Está aparecendo para mim. Não, não está. Vamos esperar, então, carregar para que apareça novamente. Está fazendo todo o pareamento. De todos os dispositivos que estão próximos de mim, que tem a possibilidade de fazer a conexão do Bluetooth. Apareceu agora aqui para mim. Vamos ver se agora ele vai aceitar, já que eu fiz o processo, propriamente através do aplicativo. Ainda assim, não dá. Isso é legal de se acontecer, porque realmente é algo chatinho. Não entendo por que acaba acontecendo, mas uma hora tem que dar certo. E se não der, não tem problema nenhum. O que você faz? Você pega aqui a caixinha e segura por alguns segundos. Fica segurando até fazer um barulho. Estou segurando aqui. Já vai fazer um barulhinho. Ele fez um barulhinho bem baixo. Não sei se deu para você ver. E veja que agora ela está piscando de forma muito contínua. Vou apertar aqui novamente. Olha só. Agora ele ficou piscando devagarzinho de novo. Vou colocar em procurar, novamente. E vou vir aqui em Transmart Lite. Vou clicar agora aqui em parear. E olha só. Agora fez a conexão. Você tentou uma vez. Não deu certo. Já pega a caixinha. Segura por outros segundos. Ela vai fazer toda a desconexão total. Aperta uma vez. Tenta de novo. Que assim dá certo. Esse esqueminha vale pelo menos o seu like. Então deixa o seu like. Não somente para ver a sua participação. Mas para ver que, poxa, essa dica é uma dica de ouro. E o seu like está mostrando que você gostou dela. E se inscreve no canal se é novo por aqui. Porque aqui eu estou sempre trazendo conteúdo interessante, tecnologia. Para você não somente fazer compras inteligentes. Mas aprender os detalhes que muitas vezes outras pessoas acabam não contando para você. Vamos então agora voltar para dentro do aplicativo. Para a gente ver aqui todas as outras possibilidades que a gente consegue fazer com ele. Já fiz aqui a conexão. Ele está falando isso daqui. Mas já foi feita. Ele vai fazer aqui procurar novamente. Mas já fez aqui o reconhecimento. O que eu consigo aqui ver? O ícone com a imagem da Tronsmart. Desse modelo em específico. Que é a T7 Lite. Lá em cima no início, né? O título T7 Lite. Temos aqui o percentual da bateria também. A possibilidade de modificar o volume. O que é algo, né? Relativamente. Acaba não sendo tão diferente daqui. Mas você pode utilizar. Por quê? Você pode deixar aqui um pouco no mínimo. Aqui no médio. E essa diferença irá aparecer no modo geral. Quando você estiver tocando algo, né? Aqui no lado, eu posso fazer as modificações do equalizador. Lembra que eu falei do som de Pills? Olha só. Está aqui ativado. Como está aqui aparecendo o branquinho. Se eu apertar aqui. Olha só. Ele já sumiu também no celular. Se eu apertar aqui de novo. Ele ativa. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui através do aplicativo. como utilizar esses outros modos. Seja o Default, que seria nenhum modo em específico. O som de Pills. Leap Pass. Para você deixar os baixos ainda mais intensos. E alguns outros. Como também o customizado. Que aí você mexe conforme você quiser. Você faz as suas modificações. Da maneira que você gosta. Se você não entende. Não mexe nessa área. Eu particularmente. Não mudo também nada ali. Gosto de utilizar o que está presente no próprio aplicativo. Nós não temos tanta funcionalidade aqui dentro do aplicativo. Eu posso clicar nessa parte aqui superior. E ele traz também algumas outras informações. Como por exemplo. Desligar a caixinha de som aqui pelo aplicativo. Posso fazer a atualização se tiver. Ler o manual. Ou fazer a desconexão por ele. Aqui nas configurações. Ele mostra outras partes. Que tem até um detalhe aqui. Que é a questão do TF Card. O que que vem a ser esse TF Card? Que é tipo um micro SD. Ou entrada SD. Só que em vez de ser essas entradas. É uma entrada TF. Então você armazenaria as músicas. Os vídeos. Enfim. O áudio ali dentro. E assim você colocaria diretamente. Aqui na parte de porta. Do Tronsmort T7 Lite. Eu não utilizei. Infelizmente. Por conta de ser esse modelo TF. Eu não tenho aqui a presença dele. Mas eu sei que a maioria vai utilizar o modo de celular. E é por conta disso. Que eu estou mostrando essas áreas aqui para você. Eu posso também colocar o modo estéreo. Eu te recomendo também deixar. Esta função ativada para ter uma experiência ainda mais agradável. Quando tem esse modo aqui ativado. Aqui embaixo tem essa modo dos LEDs. Onde eu já mostrei para você nos botões. Mas é possível você personalizar por aqui também. O modo carrossel. O modo de deep breath. Fashion party. Tudo por aqui é possível. Ou então desativar. E assim a caixinha vai ficar sem nenhuma LED aparecendo. Isso é interessante de se dizer também. Que vai consumir um pouquinho mais de bateria. Se você deixar ela ativada. Então pense nisso também. Se você gosta ou não. Se vai fazer diferença para você ou não. Tudo isso é importante. Basicamente aqui no aplicativo. É isso que a gente consegue fazer. A linguagem. Nós não temos aqui a linguagem em português. Por isso que eu estou mostrando tudo para você em inglês. Mas eu posso por exemplo deixar o tema dark. Se você gosta também de não ficar forçando tanto a sua vista. O tema dark vem aqui para facilitar para você. E também não posso deixar de mencionar o que vem dentro da caixa. Nós temos propriamente a caixa de som. Ela vem em manual de usuário. Vem um cabo de conexão de formato tipo seu. Que é algo excelente. Vem um cabo, mas não vem um adaptador. Se você quiser usar esse cabo. Vai ter que utilizar um adaptador. Ou pegá-lo do seu próprio celular. Temos também dois panfletos. Um informando sobre o som de pios. Para você ter maiores informações. Como funciona essa tecnologia. E também tem um outro. Que é para você ter uma extensão da garantia. Eu fiz lá a solicitação. Não sei se deu necessariamente 100% certo. Mas se a Tronsmart trouxe na caixa. Imagino eu. É porque este produto possa trazer também essa extensão de garantia de 6 meses. E agora eu quero saber de você. O que você achou da caixa da Tronsmart? Gostou? Achou ela bonita? Não achou? Gostaria que ela fosse diferente? Que tivesse maiores detalhes? Alguma funcionalidade a mais? Deixa para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa